Durante o programa Bom Dia Ministro, o ministro da Educação Henrique Paim explicou a segurança na correção das provas do Enem. A cada ano nós vamos implementando um conjunto de novas ações para evitar que nós tenhamos qualquer tipo de fraude no exame. E quando ocorre qualquer tipo de fraude, há um processo rápido de ação do Ministério, com os parceiros todos que aplicam a prova. E nós, ao longo desses anos, nós tivemos já uma série de estudantes que foram punidos, inclusive alguns foram eliminados do exame, em razão desse tipo de comportamento. Então é permanente essa atenção. Nós estamos adotando algumas medidas adicionais na área de segurança, como detectores de metal em cada local de prova, para que a gente possa avançar mais ainda nessa direção. É uma preocupação porque nós precisamos garantir a isonomia. Quer dizer, todo estudante que participa do Enem, ele tem que participar em condições de igualdade. E, sem dúvida alguma, essa questão da segurança garante essa isonomia do exame. Então o esforço todo do Ministério é cada vez mais ampliar esse monitoramento, esse controle em relação à questão da segurança. Bom dia, ministro! Assista na íntegra em youtube.com barra tvnbr.